Olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço a todos vocês que está vendo esse vídeo olha só para vocês que não é profissional da construção tem um banheirinho quer se arriscar por cerâmica aqui eu vou passar alguns detalhes como você começar a primeira fileira então vamos por vídeo olha só gente aqui nós temos um banheiro ele é um pouco irregular é com telhado portanto nós vamos pôr só mais ou menos da altura desse vitro só para quando tiver tomando banho no chuveiro não molhar a parede e para quando for lavar o banheiro ter um pouco de revestimento aqui nós temos uma coluna que é do muro esse reboco aqui também é do muro aqui tinha um portão nós fechamos outros e aqui também tinha outro 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 reboco aqui é um pouco irregular mas eu quero passar para vocês como começar aqui aqui temos outra coluna também que é do muro nós aproveitamos aqui nós abatamos todo aqui o nível temos um box aqui ó de 1,10 largura fizemos aqui o rebaixo colocamos o ralo já e aqui nós vamos começar a primeira fileira temos que bater o nível certinho aqui ó ele vai para cá bonitinho aqui ó ele tem que ir e ele tem que sair certinho aqui ó então qual que é o primeiro passo é você começar a primeira fileira certinho e dá a volta e ficar tudo bonitinho aí veja bem ó vamos lá aqui vocês já viram que tem um risco aqui em cima do nível né então o que é que eu indico para vocês aqui a gente comprou uma cerâmica aqui tá mais baratinha que tinha pagamos aqui 29 nessa cerâmica não é das melhores mas vamos tentar fazer cerâmica boa hoje em dia mesmo é de 50 reais para cima infelizmente esse é o detalhe né cerâmica de 30 reais é uma cerâmica que dá para usar mas não é tão boa aqui como é um banheiro simples nós compramos essa aqui numa oferta e eu vou tentar fazer um trabalho para vocês mas o que nós vamos tentar mostrar para vocês é esse aqui ó esse aqui é o ralo é a parte mais baixa do banheiro eu vou começar com uma peça inteira o que é que eu vou fazer eu vou com essa régua aqui ó eu vou deixar aqui a parte de cima aqui da régua rente com a cerâmica porque eu vou começar com a outra daqui para cima então eu vou deixar o que um centímetro a menos para poder começar o corte se eu quiser deixar rentinho eu posso deixar porque vai o piso ainda então se você quiser deixar rentinho aqui ó com a primeira cerâmica aqui do onde vai o ralo que é a parte mais baixa depois vai vir o contrapiso aí você não vai poder cortar com a riscadeira você tem que cortar com a serra mármore caso você queira cortar com a riscadeira você tem que deixar uns dois centímetros abaixo para ter um espaço legal você cortar a cerâmica o melhor que seja a cerâmica a máquina tem que ser muito boa para cortar menos do que dois centímetros essa aqui não aguenta mas assim ó então vou fazer assim ó vou deixar rendinho que aqui eu vou cortar na serra mármore e vai ao piso então aqui que eu vou fazer vou pegar a furadeira e eu vou furar os furacos aqui embaixo da régua lembrando gente cuidado quando for furar buraco em banheiro verifique se a tubulação de água não está por perto se for você que não tenha feito né no caso a minha aqui vai ser tudo externo o chuveiro vai tudo para fora a pia tudo externo nada interno então aqui não tem perigo então eu vou furar aqui os buracos e depois mostro para vocês ela é regulada viu aí você tem um risco em cima mas lembrando você tem que pôr o nível certinho aqui lembrando nível de madeira é muito perigoso sair errado o correto é o nível de mangueira como eu já tenho aqui o nível de mangueira já está mais fácil tá bom mas esse nível de madeira é muito perigoso porque se ele ficar aqui uma linha possui uma unha quando for com dois metros ele tem um centímetro aí você verifica se der certinho aqui você vai para cá e roda o seu nível tem que estar certinho também mas lembrando não é recomendado usar esse nível a gente usa que é profissional mas para quem não é se ficar um pouquinho errado aí e manter tudo o correto é nível de mangueira eu já tenho aqui viu então vou parafusar vou por certinho aqui ó para você ver viu então vamos lá antes de você vai compartilhe deixe seu comentário e vamos que vamos viu então vamos lá eu vou mostrar para vocês como é que eu faço porque só falar que tem que fazer e não mostrar aí não fica legal né então vou por aqui ó certinho aqui ó a peça tá aqui então eu vou regular a minha eu vou deixar a rentinha aqui ó a minha né pronto a rentinha aqui que vai a cerâmica ok beleza então tá aqui né então já vou vir aqui ó com uma furadeira aqui ó aqui agora eu vou pôr um prego ó no que eu vou pôr um prego então eu vou calçar essa regra aqui ó calçar certo porque ele não vai descer ó e tá rentinha aqui ó agora eu vou pôr essa regra no nível como que eu vou pôr no nível eu vou pôr o nível de madeira aqui só para me saber mais ou menos mas depois ó depois eu vou ter que conferir no nível de cima então eu coloquei aqui no nível de madeira certinho aqui ó bonitinho então eu vou pôr uma régua com 2 metros eu gosto de deixar de deixar 3 parafusos depois eu calço com a madeirinha pronto aqui eu coloquei no nível certinho eu coloquei no nível de madeira eu coloquei no nível de madeira eu vou conferir vou pôr o terceiro prego e vou conferir para ver se essa régua está totalmente no nível 100% com o risco de cima que está no nível de madeira e lembrando gente é difícil você encontrar uma ala boa assim né então deixa seu like para ajudar e vamos que vamos então comente ai ó pronto agora eu vou pôr o outro outro pé do lado viu comente ai para nós ver o que você está achando do canal agora aqui gente não está legal porque a claridade não está boa mas aqui nós temos o risco certinho ó então eu vou medir aqui certinho aqui ó o tanto que der aqui a medida que der aqui tem que dar lá no outro lado também no risco vocês não vão ver o risco aqui que está um pouco escuro ó tem que dar certinho aqui ó então se der certinho aqui se não der certinho você vai arrumar os pedacinhos de madeira e vai calçar aonde tiver mais mais baixo então aqui aqui é um pouco por do lado aqui ó porque esse reboco está meio torto aí ó olha ó se nós fazer assim ó ó então aqui eu vou ter que tirar na massa isso aqui porque não tinha que para não rebocar tudo de novo eu vou ter que tirar na massa então isso aqui então ó essa reboco está um pouco torto aqui ó olha ó ó aqui tem uma uma lombadinha aqui então eu vou tentar pôr uma cerâmica certinha aqui ó porque se eu pôr aqui ó ela vai ficar assim ó mais um pouquinho de massa aqui eu vou usar nessa parede eu vou usar dupla camada para mim ter mais massa para mim fazer esse jogo então aqui é assim ó então legal aqui para vocês agora aqui ele vai vir aqui aqui eu vou ter que pôr um recorte por causa dessa coluna se fosse rebocar para encher a coluna ia gastar muita massa então nós vamos ter que fazer aí ó é isso aqui ó agora é só regularizar bonitinho aqui e como eu falei medir para ver se realmente está no nível aqui no nível de madeira tá muito bom precisa subir um pouquinho lá vou virar aqui para ver ó mas eu tenho que ver nos dois ó meu nível tá bom tá faltando uma linha para subir lá e ó uma linha só para subir lá aqui ficou um pouco folgado então eu vou pegar e vou calçar com as madeirinhas aqui e colocar aqui na fileira aí depois eu vou seguir do mesmo medirinho que eu fiz aqui eu vou seguir em toda a parede viu então isso aqui é como começa a fileira é isso aqui que eu falei para vocês ó então aqui a gente já calçou a madeirinha aqui e a gente conseguiu certinho o nível bonitinho ó para um deu um deu o outro aí se caso você ver aqui aqui ó aqui eu vou calçar com a madeirinha maior para a gente ver como é que está ficando aqui ó até dar no nível um espetáculo pronto então aqui está bacana aqui ó faltou um pouquinho mais então nós vamos quebrar aqui ó nós vamos quebrar aqui porque as vezes a sai fora a a broca ela não sai retinha então aqui pronto então aqui regularizei então aqui eu vou colocar a massa e vou colocar a primeira fileira olha só aqui meu nível está um pouco riscado mas eu vou tentar ver se não tem areia aqui no local pronto ficou 100% mas agora agora que ficou 100% chegou a hora da gente conferir lá em cima no risco de cima para ver se está certo nesses riscos aqui ó que eu falo para você está vendo aqui o risco então esse risco aqui está aqui aqui a parede é um pouco escuro mas está aqui o risco parece que está apagado mas para mim está bom aí eu vou vir aqui ó olha o risco aí ó aqui também nós temos o risco aqui ó do outro lado do mesmo a mesma altura que der lá tem que estar aqui também a mesma coisa que eu fiz de um lado tem que fazer do outro para quê para ele passar aqui pela porta e aqui ó o nível está aqui está meio apagadinho mas está aqui ó e está aqui também ó olha então todinha aqui tem que ser seguido eu aconselho vocês que façam uma filheira primeiro em todo o banheiro então essa aqui essa parede está bem retinha aqui é nova né aquela ali é nova e essa aqui também é nova está tudo retinho porém essa aqui ela foi reaproveitada tem aqui a coluna e nós vamos fazer um trabalho legal aqui vou pôr uma filheira aqui esse chuveiro aqui ele está por fora ele vem de fora todo externo aqui a gente colocou um resisto bom aqui não tem energia no chuveiro aqui é muito quente aqui no Pará a água esquenta de noite é quente quente água minha mãe põe água para esfriar num balde porque é muito quente tem época que é muito caldo então aqui ninguém usa chuveiro elétrico não só natural viu porque a água esquenta que é a beleza já vem quentinho então é isso aqui a gente mediu aqui certinho a bolinha o nível está um pouco velhinho está riscado mas para a gente é que a gente vê certinho tá bom a bolinha viu então aqui está certinho deu o que deu setenta e oito para cá e aqui também tem que dar setenta e oito setenta e oito então toda essa parede você também tem o certo é ter uma régua logo nesse tamanho para dar setenta e setenta e oito para cá então eu vou seguir bonitinho aqui agora aqui eu vou ter que pôr um recorte né tem essa pulmão infelizmente tem que pôr e aqui vai mais ou menos aí eu vou medir aqui vou pôr a primeira fileira aqui embaixo vai uma aqui eu vou pôr mais ou menos umas quatro fileiras vai o que vai dois metros de altura aqui só para a água do banho e quando for lavar aqui a meia altura e o restante minha mãe vai pôr tinta eu aconselho a vocês que molhe a parede antes para deixar a parede úmida para vocês terem aí uma facilidade de trabalhar essas paredes estão bem retinhas então aqui é facinho aqui veja bem aqui eu estou trabalhando com a massa AC2 massa muito boa a massa né AC2 para banheiro tem que ser AC2 aí eu mexo no carrinho porque eu mexo logo em dois pacotes quando eu sei que eu vou gastar bem rápido né quando eu sei que eu não vou gastar muito rápido aí eu mexo só um pacote bom veja bem então aqui a gente vai começar com a cerâmica daqui para lá aqui a gente já colocou as setas tudo para cima então daqui eu vou chegar e já vou virar aqui aqui eu vou usar aqui uma desempenadeira dentada com cadê ela com um centímetro eu aumentei aqui os dentes dela para ficar bem mais fácil para mim trabalhar viu ó e vamos lá vamos começar até que enfim depois de um monte de minutos né a gente já tinha que ter começado isso aqui então eu vou começar aqui ó aqui ó aqui eu vou dar uma cheia daqui para cá que eu vou encher para lá tá reto então a dupla camada vai ser só nessas duas aqui ó tá Zé, você também é azulegista? Olha, a gente faz um pouco de tudo. Em 1996 até 2001, a gente trabalhamos com reformas. Então aqui ó, eu vou jogar a massa aqui ó, pra gente ter... Aqui como é um centímetro, eu não vou levar ele em pé, vou inclinar aqui ó, pra ficar um pouco mais firme. Prontinho, então eu vou vir aqui e vou colocar aqui ó. Aqui minha gente, o rapaz me arrumou aqui uma marretinha de borracha e eu não tô em São Paulo. A minha ferramenta tá por lá, viu? Eu tô aqui em Marabá. O que é que eu fiz? Peguei a marretinha de ferro, cortei duas rodinhas de borracha, de chinela, chinela e ó, ficou uma maravilha ó. Então, o pedreiro é assim gente, o profissional tem que fazer as suas, dar os seus pulos. Deu errado, olha ó, não precisa bater muito porque é dupla camada, então ó, pronto. Então aqui tá bom, se eu bater muito vai afundar. Então aqui a próxima eu vou colocar aqui ó, essa próxima eu vou encher só de um lado, aqui não, porque aqui já chegou a parte reta. Tem que ter muito cuidado gente. Essa parte reta aqui ó, eu vou ter que colocar aqui ó. Engrossei aqui bonitinho ó, porque daqui eu molhei e já enxugou, então ó, vou só pegando a peça aqui ó e vou virando, sempre com a seda pra cima. Então aqui desse lado aqui, eu vou aplicar a dupla camada. Lado aqui, desse lado aqui não. Mas isso aqui gente, é só pra mim aqui, viu? Como eu tô, é só pra essa aqui ó. Ó, só na metade aqui ó. Vai funcionar? É lógico que vai. Aqui desse lado aqui, eu vou aplicar um pouquinho de massa, mas com a... Com as costas aí ó, é lógico que vai dar certo. Olha só, sempre com a seda pra cima. Lembrando gente, revestimento não precisa muito de barreta não, é só ser aqui ó. Se a parede estiver retinha. Agora aqui eu vou dar umas pancadinhas, que é pra ela chegar no local. Pronto. Daqui pra lá eu vou trabalhar só com uma camada só, porque tá retinha. Lembrando que aqui já tá com um centímetro, viu? De espessura. Aqui eu vou usar uma junta de três milímetros. É minha mãe que quer um três milímetros. O correto aqui é usar com dois. Tem que ver na caixa do piso, pra ver se realmente, com quanto que pede. Porque o fabricante pede uma espessura de piso. Ou de... De... De junta, viu? Pronto, aqui tá certinho ó. Bacana. Agora aqui gente, é só ir contoando. Então aqui ó, como eu não vou prosseguir nesse momento, eu já vou tirar essa argamassa aqui ó. Agora aqui, eu mexo bem a claridade, gente. Aqui não tá muito boa, né? A claridade aqui tá meio devagar. Eu aconselho que vocês primeiro enchem aqui a parede ó. Aqui eu tenho que dar a claridade pra vocês aí ó. Ó só. Aqui eu só pegou a peça aqui ó. Limpou aqui ó. E colocou aqui em cima, a setinha tá pra cima. Então aqui você vem e faz só isso aqui ó. Se a sua parte, com um centímetro de massa, pra só você vir aqui, tá bonitinho aqui ó. Se quiser usar uma madeirinha aqui, pode usar, viu? E é só ir seguindo. Não tem segredo, gente. E vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E que Deus possa abençoar cada um. Aqui eu não coloquei a junta aqui ó. Mas é bom. Se você quiser usar dupla camada em tudo, também pode, viu? Não faz mal não. É até melhor. Aqui eu não vou usar porque não é necessário. Aí aqui ó. Eu vou arrancar aqui uma peça pra vocês verem aqui ó. Como é que ficou aqui ó. Veja bem ó. Pegou aqui em toda peça, viu? Se a sua massa pegar em toda... Aqui pegou um pouco menos. Então aqui me ensina um pouco de mais massa. Mas mesmo assim pegou na peça. Então se você quiser usar a dupla camada, é muito bom. Mas se a sua paredinha estiver reta aí, você vai conseguir fazer esse trabalho. Vai ficar todinha assim ó. Então aqui o que é que eu posso fazer? Aqui eu posso pegar aqui ó. E aqui aonde pegou menos. Eu posso... Que foi aqui. Esse lado aqui ó. Eu posso vir aqui ó. E pôr um pouquinho de mais massa se eu quiser. Se caso a minha parede estiver irregular, viu? Se não estiver irregular, ótimo. Eu posso deixar assim tranquilo. Essa aqui é porque está irregular. Mas o meu trabalho está funcionando certinho. Aí como eu coloquei aqui... Isso aqui gente, eu estou mostrando para vocês. Na realidade pode surgir até algumas fichas, né? Mas eu estou mostrando para vocês porque eu gosto de mostrar a realidade da obra. Isso aqui é vídeo aula, viu? Aqui não é só para ganhar like não. Isso aqui é vídeo aula. Então a gente pede a vocês que dêem like para quê? Para o YouTube entender que o canal é bom. E se não... Se o YouTube não entender que o canal é bom, ele não vai mandar para ninguém, gente. Como é que o YouTube vai mandar um vídeo para alguém se ele não entender o que vocês estão gostando? Por isso que é bom o like. Eu estou mostrando aqui... Aqui é uma parede imperfeita. Eu mostrei para vocês como é que estava, né? Então aqui, ó... Depois quando você encarrara, fica bom. Estou mostrando aqui o meu trabalho de uma parede imperfeita. Uma parede imperfeita... Não precisa dupla camada numa cerâmica de 45 por 45. Então, está ótimo. Pronto. Então é isso aqui. Agora aqui, como eu não vou mais usar aqui, ó... Eu vou tirar toda a massa... Porque eu vou fazer com uma fileira só. Aconselho vocês que usem luva, viu? É que a minha luva que está aqui rasgou. Eu comprei dois pares de luva ontem, mas não trouxe aqui para o trabalho. Está lá em casa. Mas é bom usar luva. Essa juntinha, ela é feita para ser usada assim, ó... Você põe uma juntinha aqui. Certinha. E a outra aqui, para você vir com as duas peças depois... A peça de cima, você vai vir encaixada aqui. Eu não vou pôr por causa da lanta. Mas eu vou ver se eu ponho aqui, ó... Então essa peça, ela vai aqui em cima aí, ó... Bonitinho. E o bom que deu certo aqui em cima, no resiste... Eu vou só cortar um pouquinho aqui, ó... É que aqui está muito escuro. Então você tem que usar a lâmpada. Tem que ser a mais forte. Então, gente, é isso aqui, ó... O meu trabalho é esse aqui. Se vocês quiserem nos acompanhar aí... Aí no YouTube... Você que não conhece o canal... Pode se inscrever. Acessar os outros vídeos. São mais de dois mil vídeos. Um vídeo longo, mais instrutivo. Então, tudo isso aqui eu vou fazer em todo o contorno do banheiro. Do mesmo jeito que eu vi aqui... Você vai pôr uma régua daqui para lá, certinho. Eu vou procurar essa régua. Aqui nós não temos essa régua. Eu vou procurar. Lá em São Paulo eu tenho tudo. Régua de um metro, de dois metros, de um metro e meio. Já preparada aqui eu não tenho. Estou trabalhando aqui com essa ferramenta para a casa da minha mãe. Tomando emprestada algumas. Porque a gente, se for comprar tudo, é muito caro. E essa aqui. Fazer aqui um trabalhinho para ela. Então, aqui eu vou pôr mais... Aqui embaixo vai mais uma filheira. E em cima vai mais umas três ou quatro. Para eu ver quanto que vai dar o acerto. Primeiramente eu cedo duas filheiras. E vou colocando. Compramos aqui trinta metros de cerâmica. Vamos ver o que vai dar. Então, é assim. Um abração. Esse aqui é meu trabalho, gente. Se vocês puderem me ajudar, obrigado. Então, eu vou deixar.